Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marley, gente, é o seguinte, tá? Hoje o vídeo vai ser diferente, é um motovlog aí, como vocês estão vendo, e eu fiz todo esse vídeo, vocês vão ouvir um ruído de fundo aí, que é eu falando no microfone, mas como sempre, né, eu pensei que eu tinha arrumado meu microfone, mas ele foi de arrasta pra cima, eu vou ter que comprar um novo equipamento, tá? O meu equipamento aqui, que eu fiz, né, tentando fazer um motovlog mais, mas com a qualidade melhor, parece que deu ruim, eu acho que eu perdi meu microfone, infelizmente, mas é isso, pessoal, esse vídeo não é pra falar, né, sobre o microfone que quebrou, nada disso, é mais sobre agora, né, e como vocês viram aí no título do vídeo, a Dominar 400 vai embora, meus queridos, exatamente, a Dominar 400 do meu sogro, é, ele está vendendo, tá? Então, infelizmente, né, por incrível que pareça, é, tem muita gente que veio me falando, Marley, mas seu sogro tá com a moto faz pouco tempo, ele já vai vender, o que que aconteceu, ele não gostou da moto? Não, não é isso, tá, pessoal, ele gostou muito da moto, gostou, só que ele agora tem outros objetivos, né, ele quer uma Scrambler 400X, e agora, né, na, na eminente vinda da Teneré 700 também, ele tá meio pensando o que que ele vai fazer, porque ele, ele não quer ficar com duas motos na garagem, e na verdade também não tem o porquê, né, gente, ficar com duas motos na garagem ali, enfim, tá? Então, eu gravei todo esse vídeo explicando o porquê que ele quer vender, porque, é, eu senti na obrigação aqui de falar pra vocês, né, porque eu fiz um vídeo indo lá buscar a moto e tudo mais, e agora, né, com todo esse lançamento da Triumph, também da, da eminente, né, Teneré 700, que eu tenho a plena, olha, em mim, assim, ó, eu tenho certeza que a Teneré 700 virá pro Brasil, cara, depois desse easter egg aí que aconteceu, né, Então, é quase certeza, na minha opinião, que a Teneré 700 virá pro Brasil, mas o que me levanta um grande questionamento, né, quando, como que vai ser o preço da Teneré 700, enfim, eu tava até comentando hoje com o tio Montanho isso a respeito de como que eles vão precificar essa moto, porque, meus amigos, tem que ter preço, né, senão não é todo mundo vai conseguir comprar, na verdade já não vai ser uma moto acessível pra muitas pessoas, vai ser papo pra, pra outro vídeo, beleza? Então, como vocês viram aí, infelizmente a Dominar 400 vai embora, meu sogro, ele quer comprar uma Scrumber 400X ou uma Teneré 700, a moto, como vocês estão vendo, ela tá nova, pessoal, ela tá nova, ele comprou ela, se eu não me engano, tá, foi em outubro, nós, nós fomos buscar ela dia 21, pra ser mais exato, tá, dia 21 de outubro, e, até agora, ele não andou nem 1000 km com a moto, por incrível que pareça, ah, mas ele não gostou da moto, não, não foi isso, pessoal, é porque, assim que ele pegou a moto, algum tempo depois, já foi confirmada a Scrumber aqui pro Brasil, já foi lançada, já tava com prazo aqui pra chegar no Brasil, então, ele preferiu não andar muito com a moto, pra meio que prevenir ali, né, tentar prevenir o preço ali, enfim, ele não quis andar muito, pra, sei lá, não deteriorar muito a moto, enfim, né, só que ele não andou muito com a moto, ele andou, aí descobriu sobre o lançamento, ele interessou na Scrumber, pro foto, só que aí eu falei pra ele, não, vamos esperar pra ver lá a moto, pode andar, mas mesmo assim, ele não quis andar mais lá, andar com tanta frequência assim na moto, ele ainda andou, mas não teve tanta frequência, pra vocês terem uma ideia, não tem nem 1000 km a dominar 400, 400, é uma moto excelente, e boa quilometragem dessa moto, fui eu que andei, pra vocês terem uma ideia, e aí ele foi num evento lá na Triple, né, de Campinas, na Triumph, e quando ele viu o Scrumber de perto, aí que ele, ele decidiu mesmo de vez, ele vai ficar de forma definitiva com a Dominar 400, ele já colocou na cabeça, então agora ele vai realmente vender a moto, tá, então a moto está à venda, tá aí, é, no canal, é, quem quiser comprar a moto, entra em contato comigo aqui no WhatsApp, o WhatsApp, o meu WhatsApp vai estar aqui na descrição, e você pode negociar diretamente comigo, beleza, a moto, como eu disse pra vocês, ela tá 0 km, basicamente, não tem nem 1000 km, tá, e todas as revisões foram feitas na Triple de Campinas, e é uma moto sem igual, meus amigos, é uma moto, assim, por mim, ele, eu, ele não venderia essa moto, sinceramente, ele não venderia, por mim ele não venderia, porque a moto é sensacional, cara, não tem o que dizer dessa moto, a moto é muito boa, gosto demais da, da Dominar 400, e como, é, ele disse, né, ele, ele me falou, ah, não tem o porquê eu ficar com duas motos aqui na garagem, realmente, né, ficar com duas, três motos na garagem, não tem o porquê disso, é, mais despesas, é, mais imposto que você tem que pagar, então, enfim, ele, eu entendi isso que ele quis dizer, né, ele gostou muito da, da Scrumber 400X, na verdade, né, é, mas só se perguntar quem não gostou da moto, porque a moto, vocês são de dúvidas maravilhosas, mas agora, né, pelo que tudo indica, ele vai mesmo, é, tudo indica não, né, realmente ele quer vender a moto, então, é, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, caso você queira comprar, a moto tá linda, sem nenhum detalhe, zero bala, tá, todas as revisões feitas na concessionária, pra você ter uma ideia, e não tem nem mil quilômetros, nem mil quilômetros, então, fica aí à disposição de vocês, caso vocês queiram comprar, então, eu vou deixar o vídeo, ah, dela aí, passando na tela, vocês já estão vendo, né, o motovlog aí, mas eu vou deixar passando mais aí, pra vocês verem como que é essa moto, andando aqui na minha cidade, pra vocês conhecerem também um pouco de Espírito Santo do Pinhal, né, minha cidade aqui, aonde eu moro, beleza? Então, é isso, fiquem com Deus, beijo no coração, e até o próximo vídeo, beleza? Fui, amanhã, estamos de volta, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.